Eu Fico Feliz Eu Fico Feliz De ver o dia raiar De ver a noite chegar De ver biquíni no mar Eu Fico Feliz Quando eu vejo você Você me faz esquecer Que eu vejo o mundo virar E me faz lembrar O que eu só penso em você O que me faz lembrar O que eu só penso em você Eu Fico Feliz De ver o mundo girar De ver você sorrir De ver meu time jogar Eu Fico Feliz Quando eu vejo você Você me faz esquecer Que eu vejo o mundo virar O que me faz lembrar O que eu só penso em você O que me faz lembrar O que eu só penso em você O que me faz lembrar O que eu só penso em você O que me faz lembrar O que eu só penso em você Eu Fico Feliz De ver o mundo virar O que eu penso em você Eu Fico Feliz Eu Fico Feliz